Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu trouxe achadinhos na loja Atacadão Posto 13, que fica em Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. E é uma loja de decoração, utensílios de casa, papilaria e entre outros. E gente, antes de pedir para se inscrever aqui no canal, eu quero agradecer aos meus inscritos. Eu nem acredito que já chegou. Eu achei que ainda ia demorar um pouco mais lá para o meado do ano que vem. Mas que bom, estou muito feliz. Quero agradecer primeiramente a Deus, toda a honra e toda a glória a Ele. Agradecer aos amigos e familiares que estão aqui apoiando desde o início até agora. E agradecer a você que assiste, que comenta, que participa. Muito obrigada. Mas é isso, gente. Espero que gostem muito do vídeo. Deixem sugestões aqui nos comentários. Se inscreva, deixe o seu like e vamos para o vídeo. Então, pessoal, como eu havia falado com vocês, essa loja fica lá em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. E fica no Passeio Shopping, no segundo peso, ao lado da C&I. Como vocês podem ver, estava cheio de brinquedo aí, ponta do dia das crianças, mas o meu foco era decoração. E, pessoal, antes de continuar o vídeo, eu quero dar uma dica. Se você aí, como eu, gosta muito de fazer compras online, uma ótima dica é a Cuponomia, onde você consegue descontas e cashback nas suas compras online. Gente, cashback nada mais é do que uma porcentagem do seu dinheiro de volta. E lá tem várias lojas, como as que eu costumo usar. A Amazon, a Boticário, o Shopee, a Natura, a René, a C&A e entre muitas outras. Inclusive, estou até querendo fazer um vídeo de comprinhas na Shopee de decoração. Se vocês quiserem, deixe aqui no comentário. E para participar é muito fácil, gente. Basta se cadastrar através do link que está aqui na descrição. E, gente, é bem fácil mesmo. É só colocar o e-mail e já está valendo. E assim que você se cadastrar através do meu link, você já ganha automaticamente R$5. Quando você atingir R$20, aí você pode retirar da sua conta ou deixar acumulando lá. E, gente, o dinheiro que fica lá, você pode realmente retirar, colocar no seu banco e gastar com o que você quiser. Não necessariamente é um voucher que você tem que usar em uma loja específica. É realmente o dinheiro de volta. E, gente, como faz para aplicar o cashback ou desconto? É só você, no site, procurar pela loja que você está querendo, clicar no ícone da loja, clicar no amarelo ali em ativar. E aí já vai automaticamente para o site com o cashback ativado. Espero que tenham gostado da dica e vamos prosseguir com o vídeo. Então, pessoal, como a loja é muito grande e tem muita coisa, eu foquei mais na parte de decoração e alguns utensílios de casa, como pratos, jarras, enfim. Só que tem muito mais, tem talher, tem tapete, tem tudo. No próximo vídeo eu posso mostrar também. E daí já comecei com a parte de decoração, esses vidrinhos aí com incenso. Esse prato, gente, maravilhoso, eles tinham vários pratinhos desses de decoração lindíssimos. Essa área aí também tinham vários e vários jarrinhos de flor, né, para colocar plantinha, para colocar cheirinho também, né, como esse azulzinho lindo, 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 lindo. E daí eu mostrei alguns preços, não dá para mostrar todos, né, alguns preços de peças aí. Tinha vários de porcelana, de vidro, tinha coleção, assim, de folha. Achei muito diferente, tinha até jarra de folha, tinha tudo de folha lá, gente. Achei uma decoração muito bonita e acho que combina muito com praia também, né. Achei uma decoração muito boa. E, pessoal, eu tive que vir aqui para comentar sobre os pratinhos que eu falei de decoração. São pratos lindos e eu achei que estava num custo-benefício muito legal. E tinha a versão branca daquele outro verde, mas eu achei o verde muito mais bonito, já adianto. E tinha esse daí, gente, que era puro brilho. Ele tinha coisas douradas, assim, detalhes dourados nele. E aí vocês estão vendo o preço. Esse aí estava custando R$10,00, então vai mais ou menos por essa faixa aí. E aí mais jarrinhos. Esses aí já vinham com plantinhas, né. Achei esse, em específico, lindo. E, gente, achei uma graça esse de cachorro intelectual, né, que ele estava de óculos. Dá para você também colocar lápis, escova, enfim, qualquer coisa. E, gente, olha que lindo, que lindo. Esse jarrinho aí era gigantesco. E daí mais alguns pratinhos e porta-vela também, né. E, gente, eu estou atrás de uma vela aromatizada. Se alguém tiver algum aí para indicar, ou na Shopee, ou em algum lugar assim pela internet, deixa aqui nos comentários para mim. Aí também tinha. Só que não era aromatizada. Aí mais pratinhos. Esses aí servem para colocar joias, coisas assim que você deixa em cima da mesa. Dá para colocar em penteadeira também, fica bem legal. Mais pratinhos de folha, né. Gente, é muito pratinho de folha. E, gente, tem alguns produtos ali que eu esqueço de mostrar o valor, como esses jarrinhos aí, peço perdão. Eu fico muito agitada nessas lojas e perco um pouco a atenção. Mas se vocês gostaram de alguns, deixa aqui no comentário, que na próxima eu procuro e mostro o preço devidamente. E, gente... Música... Gente, olha que gracinha esse mini. Gente, era muito pequenininho, muito pequenininho mesmo. Cheio lindo, parece de boneca. E lá, pessoal, eu mostrei também aquele saleiro que eu tenho algumas cismas com alguns produtos, que tem a tampa aí de bambu, se não me engano. Tava num preço muito bom, muito mesmo. Eu mostrei ele no Amigão também e tava mais barato que no Amigão. Tinha esse negócio aí de porta-mel, né? Só que tava sem a colherzinha, a colherzinha tava dentro da caixa. E tinha algum negocinho de petisco ali, que acabei não mostrando o preço daquele redondinho. E daí vamos pra mais jarrinhos de planta, só que que são maiores, né? Lindos, luxo, gente, luxo, puro luxo. E, gente, eu e minha mãe ficamos enlouquecidas com essa plantinha. Achei ela linda, ela parecia de verdade, mas não era de verdade. Tinha poucas opções, assim, de plantas artificiais já montadas, né? Tinham só essas aí mesmo. Acho que chamaram a atenção também, mas realmente não tinha muito. Tinha um relógio, né? Mostrei aí que minha avó tá criando um relógio. Tô mostrando aí também pra ela ver. Achei lindo esse com detalhe de madeira que tá à esquerda. Esse também. Todos muito lindos. Esse aí, ó. Lindo, 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 lindo. E aí tinha uns pra vocês montarem também. Achei lindo esse, pra esse de verdade. Não consegui mostrar os outros porque estavam todos emaranhados. Então, acabou que eu não consegui mostrar, mas eram bem bonitos também. E, gente, eu simplesmente surtei com esse prato. Vocês vão me ver com esse prato aí um dia que eu tô achando ele muito lindo. Achei ele clean. Ai, adoro verde, gente. E aí, essa seção aí é só de pratos decorados, né? Então, todos eles têm estampa. Essa estampa eu não entendi muito bem. Mas tinha lá de vários temas. Vermelho, azul, amarelo. Inclusive, tinha um amarelinho muito bonitinho. E também tinham brancos, né? Lisos, sem nada. Que são, acho que, se não me engano, são mais baratos. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E pessoal, ela tinha uma quantidade absurda de taças, de... Enfim, era um corredor inteiro disso. Como era muita coisa e ia ficar muito grande o vídeo, eu resolvi não mostrar. Só mostrei ali o corredor pra vocês, pra vocês terem noção, né, de quanto que tinha lá. Mas no próximo eu posso trazer se vocês quiserem. Tinha muito mais lá pro fundo, tá? Mas aí eu trouxe uns aí que eram decorados, né? Gente, olha isso, que luxo. Gente, o tanto que isso brilha, tá no gibi. E aí essa seção aí tem essas caixas, né, que vem com essas tacinhas, né, um kit. E também tem as jarras, que são as jarras decoradas. E eu já já vou mostrar. E, gente, eu tenho que fazer um adendo aqui, que é muito pesado, essas jarras. Muito pesada mesmo. Eu não tava conseguindo pegar. Minha mão tava chegando, tava tremendo. Entendeu? Na hora que eu peguei, assim, eu pensei que era uma coisa. E quando eu vi, era muito pesado. Tinha essa distante aí que era só de porta-bulos. Gente, eu precisava disso aí, porque eu não tenho onde colocar o bolo aqui. Mas se eu fosse comprar, eu ia comprar sem esse pezinho aí. Eu ia colocar esses aí baixinho aí, que vocês estão vendo. E, gente, outra coisa que tem lá, a rodo, é caneca. Se você não tem uma caneca, não tem mais risco, porque tem de todos os preços. É um corredor só de caneca. Tô até mostrando aí um medidor de vidro que eu achei super chique. Inclusive, achei coisa assim, Ana Maria Braga. E umas jarras, assim, mais simples, né, lisa e tal. Que fica aí na seção das canecas, que eu já vou mostrar. E aí eram bem minizinhas. Tinha umas maiorezinhas, tinha com tampas. Essas não eram pesadas que nem aquelas lá, né. Até porque são menores. E também, além dessas garrafas de suco e água, tinha garrafas pra você armazenar leite. Leite, H2O, até nem sabia que podia. Enfim, gente, achei muito legal. Eram todos de vidro, parecem de plástico, mas não são. Aí, gente, olha aí. R$5,00 uma canequinha. Tem tudo que a caneca quer dar um presente de uma caneca, né. Achei lindas essas coloridinhas aí, inclusive. Principalmente a cinza. Eu acho que é cinza isso. Aí lá tem essas cores aí em diferentes formatos. Tem essa aí mais quadradinha. Aí tem mais essa finilada. Aí tem com estampa, tem sem estampa, aí tem xícara. Enfim, gente, muita coisa. E daí, gente. Chegou na parte que eu surto, porque no último vídeo de achadinho, eu comentei que vocês já estavam procurando um pó, né. Que aí tinha todos os tamanhos, né. Não tinha o estampadinho que eu citei lá, não tinha esse. Mas acaba que eu quero comprar um liso mesmo. Eu preferi comprar um liso. Porém, ainda não comprei. Não tive de quilo no dia. Mas quando eu comprar, eu trago aqui e mostro pra vocês. Aí tinha de todos os tamanhos. Tinha de arroz, tinha de feijão também. Tinha bom pra todos os gostos, gente. Inclusive, esse aí de R$10 é o que eu vou comprar da próxima. Aí achei um quadro lá muito bonito, né. Combinou até com a parede. E segue aí o preço dele. E aí era um corredor de utensílios de cozinha, panela, enfim. Aí mostrei essas mesinhas que estavam aí. E fiquei, julho, nessa panela aí. Parece ser maravilhosa. Mas na próxima eu vou e mostro pra vocês aí. O restante da loja, gente. Tem cada talha bonito. Mas é isso. Espero que gostem. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí